Música Estamos de volta com mais um rolê de Mega Man X E o controle não está funcionando Só um segundo Pronto, voltou Vamos na segunda fase Do Sigma Eu não lembro exatamente O controle dessa fase Mas o que acontece Antes de vir para cá Eu enchi os tanques Então, para ficar mais tranquilo Eu vim aqui de tanque cheio Vamos lá Ah, eu quase não vi a paradinha Música Cara, esses morcegos Eles são uma maravilha para ganhar pontinho de vida Coisa assim do tipo Olha só isso É bem normal para eles Doprar Dropar essas coisas Doprar Ô porra Morre você também R$ 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 AHA AHA É, como ele foi o primeiro boss que eu venci, eu não lembro exatamente se ele tem uma fraqueza. Então, mano, vou ficar nesse rolê com o booster mesmo. E não parece que eu vou ter muita dificuldade, não. Sinceramente. Tá bem tranquilo a sua luta. Opa. E porra, esse ataque, nossa, é bom pra caralho, ele é muito forte. Ah, dá pra bater nele ali em cima, nem sabia. Ah, que imbecil. Nossa, eu consegui pegar nele. Morreu. Cara, aquilo exigiu uma mira muito foda. Eu tô muito orgulhoso de mim mesmo. Ah, tá gravando. Vamos lá. Vamos lá. Mano, eu sou muito ruim com esse robô. Eu não consigo fazer as paradas sem pular dele. Eu não sei por que, caralho, às vezes eu aperto pra cima. As vezes eu nem aperto, mas é só o controle de D, como se eu tivesse apertado. Mano. 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 Vamos lá. Mano. 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 Qual é desses ataques aqui que atravessa a parede? Ei, ei! Nossa, fui muito mal nessa parte. Perdi vida pra caralho. Vida no caso de... Não vida a vida, né? Que não morri. Ah, qual era o golpe pra usar contra ele? Opa! Mano, para! Socorro, eu tô indo mal. Ele não para de voar. Cadê ele? Achei. Caceta. Merda. Oh, errei. Uhul. Ah. Isso aí é reto. Será que eu podia só seguir e foda-se? Seria ótimo. Mas, infelizmente, Mega Man não é que nem a vida real que você pode fugir dos seus problemas. Em alguns momentos. Infelizmente, não todos. Ai, ai. Eu não estou gastando item à toa. Cara, esse voz é difícil. Fica aqui no cantinho. Se eu não me engano, é esse cantinho aqui que é o cantinho da malandragem. Não é. Pelo menos, em algum momento, foi, né? Opa, destruiu o olho. O cara virou o ouvido. Destruiu o outro olho. Merda. Merda. Ah. Gostei um item à toa. Gostei um item à toa. Mas, a gente faz o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Vida que segue. Bem. Não te dá nada, né? Se... Essa parte. Fazer a vida que segue. Muitas coisas na vida. A gente se esforça pra caralho e a gente não consegue receber nada em troca. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis.